Fala aí, coronas de volta e nesse vídeo o pessoal trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Murder E galera, bora começar mais um videozinho desse minigame aqui que é muito fera Então antes de começar o vídeo, já aproveita e clica no gostei, naquela voadora no joinha e bora pro vídeo Tá bom pessoal, eu sou inocente dessa vez aqui, vamos começar logo então procurando Scraps Eu quero Scraps, quero Scraps, quero Scraps, melhor Scraps tá aqui, não tem? É apenas um avião que caiu, caraca, eu tô na ilha de Lost galera, mano, acabou de acontecer um acidente aqui Beleza, deixa eu ver onde tem Scraps, mano, o pior é que eu não tô achando nada, hein, velho Caraca, mano, beleza, aqui não tem mais nada Nossa, olha aqui, mano, o senhor Wilson, galera, tudo bem Mano, não tem Scraps nesse mapa, caraca, velho Tá, eu tô ficando meio afastado do pessoal aqui Talvez você consiga encontrar alguma coisa, né, então Deixa eu ver aqui Tá, caraca, mano Ficou louco, velho Que isso, mano Tá bom Ó, caraca, tem uma fogueira aqui Eita, tô matando as pessoas aqui, velho Mano, isso aqui é o canibalismo Tudo bem Deixa eu ver aqui Mano, eu não acho Scraps em lugar nenhum Caramba, mano Achei que tinha um buraco pra cá, não tem Que isso aqui, velho, as pessoas aqui Ferrou Peraí Falaram que o Xerox é o Murder, galera Vamos ver se é ele mesmo ou não, né Nossa, velho Caraca Que bagulho sinistro Então tá acontecendo um ritual aqui, galera Peraí Deixa eu pular Ah, não consigo pular Droga Eu não consigo pular Eita, caramba Caraca Mano, já falaram quem é o tal do Murder O problema Aqui não vai dar pra passar Aqui não vai dar a desistir Desistir É que eu não acho Scraps, velho Será que aqui pra baixo vai ter? Deixa eu ver se tem aqui pra baixo Não tem Mano, esse mapa aqui Definitivamente não tem Scraps, galera Eu vou ter que me contentar com nada, né Basicamente isso Tudo bem Tá, olha Sangue, caraca Pessoas Sangrando aqui, mano Ó, aqui não tem mais nada também Droga, velho Tá, eu também Aqui Achei Nossa Nossa, agora achei um monte Agora, agora veio um monte Agora veio um monte de Scraps pra mim Já peguei metade Mais um, dropou aqui em cima Dropou seis Caraca, tá chovendo na ilha, moleque Eu quero a arma Eu quero a arma Cadê? 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 O cara falou que tem dois Scraps aqui Já peguei, mano Peraí Ah, lá, ó Lá tem, lá tem Já tô com seis Scraps, pessoal Vamos que vai Vamos que dá Vamos que dá Cadê os Scraps? Nossa, o cara jogou um monte O cara jogou um monte, velho Valeu, valeu, valeu Tá, agora cadê aquele tal de Zerus Não sei o que Esse Zerus, galera Que é o tal do assassino Cadê ele? Ali Uou Uou Boa, galera Ihu Uhu Caraca, moleque Conseguimos, moleque Mano Já comecei bem, galera Já comecei bem aqui, mano Nossa Essa partida foi bem maneirinha mesmo, hein Tá bom Vamos colocar aqui, então Mais uma e vamos ver Vixe Vixe, vixe, galera Eu sou o assassino, mano Sou o assassino, pessoal Tudo bem Então vamos dar aquele migué Aquele famoso migué, né, mano Que a gente finge que é, mas não é A gente finge que é, mas não é Ai, tá vindo todo mundo pra cá, velho Tá vindo todo mundo pra cá Meu Deus do céu O que que eu vou fazer, pessoal O que que eu vou fazer Eu não sei Nossa Tem um monte de gente aqui, velho Tá simplesmente Galera, eu vou tentar a sorte Será que eu vou tentar a sorte Ou será que eu não tento a sorte Será que eu tento ou não Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, mata, mata, mata Matei, matei, matei também Matei também Caraca Falta aqui Falta só um cara Mano Eu sou muito assassino, velho Eu sou muito assassino Caraca Ah, ele não tava perto Droga Galera, agora ele vai ficar procurando uma arma Cadê ele? Cadê ele, velho? Eu vou atrás dele, galera Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Caraca Uma cabeça atrás da outra, mano Meu Deus do céu Tá, agora eu tenho Ali Achei ele Achei ele, galera Achei o safado Tá bom Vem em mim Vem em mim que eu vou te caçar, velho Eu vou te caçar agora Eu vou te caçar, moleque O cara falou Tenha piedade Piedade na hora, rapaz Vou fazer um parkour Cadê ele, velho? Eu perdi ele de vista, galera Cara, ó Tá apontando pra lá, né? Tá apontando pra lá Cadê, velho? Cadê esse safadinho? Tá apontando pra... Ah, ele lá, galera Ah, ele lá Ah, ele lá, galera Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Uou, uou Iê Mano Mano, eu tô muito bom hoje Uhul Caraca, moleque Mano, tô ficando sinistrão, hein Tô ficando sinistrão, moleque Caraca, galera Beleza, galera Sou inocente de novo Tudo bem Ai, caraca Tão um cara Vendo atrás de mim Que eu já tô percebendo Já, ó Ué, falou Dei uma olhada maluca Já peguei um scrap aqui já, hein Já peguei um scrap aqui Mano, sai de mim Os caras tão vindo atrás de mim, pessoal Fico com medo quando isso acontece Sai daqui Ai, meu Deus Olha só I am, não sei o que I am, sei Tá vindo no shift Ai, meu Deus Tá todo mundo aqui, velho Tá todo mundo aqui Tomara que ninguém seja assassino Dá licencinha Eu acho que é o Shain também Eu acho que é o Shain Ah lá Ah lá Ah lá Ah ele ali, ó Ih, safado Eu acho que é ele Beleza Cadê esse scrap? Cadê esse scrap? Ele tá correndo? Vixe, velho Sai Sai daqui Sai daqui Nossa, velho Mataram É o Zerus É o Zerus, galera O Zerus que é o assassino Caramba Deixa eu correr Deixa eu correr Deixa eu ir pra longe dele Beleza Mano, eu preciso de scrap, galera Eu não acho scrap Droga Só achei um até agora Peraí Peraí Mano, deixa eu correr daqui Peraí Aqui, ó Tá bom Meu Deus do céu Deixa eu ver Ai, caraca Tô vendo ele matar as pessoas De boas Aqui Pega o scrap Pega o scrap Peguei Tem dois Tô com dois agora Cadê esse tal de esse vírus, mano Tá, o cara sumiu Mano, tô perdido no labirinto, galera Mas tudo bem Deixa eu ver se eu acho logo Faltam oito scraps Vai, só oito Tá, tranquilo, tá Faltando só oito só De boas Ai, meu Deus do céu Eu não tô conseguindo enxergar Os nomes, velho Peraí Aqui Mais scrap Boa Boa, galera Quatro Tô com quatro já Beleza Hum, tá Quatro Vem cá O cara vai tirar a point Vai tirar a point Tira a point Então, rapidão Vai Vai Mano, tô no meio do labirinto Devido à morte aqui Beleza, falou Abraço Caraca, velho Mano, eu preciso de scrap Eu quero uma arma Faltam seis ainda, velho Que droga Peraí Aqui não vai ter Eu acho Vai cá Será que vai ter Aqui Nossa, moleque Cinco Cadê Cadê o vírus O vírus sumiu, velho Aqui Seis Sete Boa, pessoal Vai Faltar só mais um pouco Sete Vai, abre Abre aqui Vai, abre Vai, abre Vai, mano Puxa Caraca Ai, caraca Ai, mano Ali tem dois Droga Ai, caraca Tem uma pessoa morta aqui Meu Deus Olha os vírus ali Ai, meu Deus do céu Sai Sai, sai, sai Oito Oito Consegui oito já Caramba Vai, vai, vai Nossa, mano Passei por ele Ele tá ali Caraca Peraí Será que eu consigo passar aqui? Aqui Oito Vai, vai, vai Nove Dez Boa Tô com a arma na mão Tô com a arma na mão, moleque E agora? Agora é só achar ele Cadê esse tal de vírus? Cadê esse tal desse vírus, galera? Caraca, mano Uou Não matei Caraca, velho Como assim não matei? Sai, 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 sai Sai daqui, mano Cuidado Caraca, não tá matando, galera Não tá matando, mano Que que é isso? Salagado, essa bagaça Não é possível O cara quer tirar print comigo Mas o cara é o assassino, mano O cara quer tirar print comigo Mas ele é o assassino Peraí Aê Nossa, moleque GG Caraca, eu sou o melhor do mundo, pessoal Caraca, moleque Mano, eu tô muito top, velho Bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo Cara, eu joguei muito Não é possível Vocês viram, galera Mano, foi três partidas seguidas E três tchacavral neles Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, pessoal Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí